7 horas mais 29 minutos, boa noite baianas e baianos, o feriadão pela frente, a gente já vai começar o Arato Notícias falando sobre movimentação de saída pelas rodovias baianas. Segundo a Via Bahia, o fluxo de carros deve crescer na BR-324, quem conta pra gente é Ramon Lisboa. Boa noite Ramon. Boa noite Pablo, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Arato Notícias. A Polícia Rodoviária Federal prevê um aumento de 4,5% na movimentação de saída de veículos nas BRs que cortam a Bahia. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que a Operação Nossa Senhora Aparecida começou à meia-noite de hoje, vai até às 23 horas e 59 minutos de domingo. A gente acompanha a saída de Salvador aqui na BR-324 em um trecho conhecido como Brasil Gás. O movimento está bastante tranquilo, a saída de Salvador neste período está bastante tranquilo. Mesmo a Via Bahia prevendo uma movimentação um pouco mais intensa nesta quarta-feira e também na quinta-feira que realmente é o feriado. Lembrando que policiais rodoviários federais vão reforçar a fiscalização para garantir a segurança do fluxo viário e proteção aos condutores e passageiros e também pedestres que transitam nas rodovias federais. Vou relembrar, a previsão é de um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu volto com você Pablo. Obrigado Ramon. Direto de uma das saídas da capital, acesso norte na BR-324, vamos ver como está o trânsito internamente na região da rodoviária de Salvador. São esperados 120 ônibus extras e mais de 35 mil embarques e desembarques. Você está vendo aí uma grande movimentação de veículos. Em outros pontos da capital também é grande o fluxo de carros e de pedestres. Essa imagem é da concessionária Litoral Norte. Ela iniciou nesta quarta-feira uma operação para atender os usuários que vão trafegar pela BA 099. Tudo isso durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A concessionária aguarda uma movimentação de cerca de 180 mil veículos. Segundo a empresa, o domingo é o dia de maior fluxo de retorno para a capital, com a expectativa de 34 mil veículos passando. A concessionária sugere que o condutor opte por horários menos movimentados para chegar com mais rapidez até o destino final. A concessionária desejinha média. Em Portugal. Em Portugal. Em Portugal.